Boa noite, Magia Online, Guapi Online, juntinho, noticiando tudo o que acontece na sua cidade. Nós já estamos aqui em Guapi, Mirim, na casa da pré-candidata Esmeralda, que reúne aqui uma população muito grande na cidade e unindo forças junto com o PMDB na sua pré-campanha aqui no município. A gente vai cumprimentar aqui duas personalidades que estão colocando também força nessa campanha que virá após as convenções que já estão aí às portas. O Wilson Bezerra, que a gente cumprimenta com uma boa noite, José Augusto Nalim. Vamos começar aqui pelo Wilson. Wilson, boa noite. Sem dúvida nenhuma, a gente teve uma surpresa muito grande. Tínhamos aqui um pensamento de que o PMDB não colocaria uma candidatura majoritária na cidade, mas felizmente está aqui marcando presença o partido que é o partido do Brasil. Boa noite, a palavra é sua. Boa noite, boa noite a todo o povo de Guapim, Mirim e Magé. Estou aqui também com o meu amigo, o deputado federal José Augusto Nalim, um grande amigo e um defensor aqui dessa região. Nós estamos aqui participando desse momento da nossa pré-candidata à prefeita do PMDB por Guapim, Mirim e não só o apoio meu, o do José Augusto Nalim, nosso deputado, mas sim de toda a nossa direção estadual, do nosso partido. O partido sempre foi muito forte aqui na região e vamos continuar trabalhando para que ele continue forte para ajudar o povo e trazer desenvolvimento para Guapim, Mirim e para Magé. É um dos representantes aqui da região que faz voz lá no Congresso Nacional em Brasília, que do nosso lado também, o nosso simpaticíssimo, um amigo acima de tudo, porque é amigo dessa população, é amigo da região e do Guapim, Mirim e Magé, sem dúvida nenhuma, no qual a gente cumprimenta com uma boa noite. E Zé, fazer um comentário aqui, porque acabaram de anunciar essa candidatura da Esmeralda e o partido já cresce em número de representatividade no município, de presidente da Casa dos Vereadores, outros vereadores e sem dúvida nenhuma, essa força de vocês dois aqui, representantes no Congresso Nacional, no Parlamento Federal, dando essa força aqui também e somando, acima de tudo, para uma legenda que é forte no Brasil, que é a legenda do PMDB. Boa noite, Zé Augusto. Boa noite. Hoje é um momento, assim, muito alegre, histórico, acredito eu. Estamos aqui na casa da pré-candidata Esmeralda, fazendo o lançamento da pré-candidatura dela e hoje nós tivemos, assim, um reforço através do nosso amigo ali de Seropédica, que é o Wilson Bezerra, que ele nos ajudou a dar condição, a proporcionar, viabilizar a candidatura da nossa pré-candidata, que é a Esmeralda, fazendo o PMDB presente aqui e juntamente com os vereadores que também vão aderir. Eu acredito que nós faremos uma grande campanha. Nós vamos voltar a sorrir. Aliás, nós já estamos sorrindo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos essa entrevista dessas duas personalidades que, sem dúvida nenhuma, só vêm aqui para a cidade de Guapimirim, sem dúvida nenhuma, adicionar mais calor, adicionar mais trabalho e cuidado com essa cidade maravilhosa que é Guapimirim. Muito obrigado a vocês e uma boa noite. Estaremos juntos aí, então, mostrando e noticiando o fato que acontece na sua cidade. Está aqui, então, gente. Terminando essa reunião, a gente pede licença aqui. Como vocês podem ver, a concentração de munícipes da cidade é muito grande aqui nessa reunião. A gente vai pedir licença aqui um minuto e falar com a pré-candidata, então. Está aqui, ó, o Wilson Bezerra, tirando uma foto aqui. Como é que você se sente nesse momento? Falava ali com os representantes da Câmara Federal. É uma surpresa muito grande você ter vindo no último momento e anunciando para essa população querida da cidade que você é candidata. Boa noite. Boa noite a todos quem está me ouvindo. Isso não é surpresa, isso é bênção. Isso é o poder de Deus, porque essa vitória foi Deus quem me deu. Deus me deu essa condição de hoje estar sendo pré-candidata. E quero deixar bem claro, não haverá substituição. Vou levar a minha pré-candidatura até o final. Não haverá. Esmeralda é pré-candidata pelo PMDB. Boa noite. Fique com Deus. Então, palavra da pré-candidata Esmeralda, que nesse momento está aqui com uma fila muito grande, sendo abraçada e aclamada pela população guapimiriense. A gente deseja, acima de tudo, felicidade. E estamos encerrando aqui essa entrevista, encerrando aqui esse momento que é histórico na cidade de Guapimirim. Cumprimentando a todos, com uma boa noite e até breve. Carlinho da Bolaça. Fala de vocês, Ivano da Bolaça. Catarino. Sra. Maria Lúcia, gente. Mara. 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 Genilson do Jardim Guapimirim. Sinegão do Vânia da Espedida. Boa noite a todos. Miguel Álvaro do Marano Manilo. Felipe Garceno. Boa noite. Rogério da Coutinho. Tialu. Sou o Mirés, pré-candidato a vereador aqui nesse município, junto com a companheira Esmeralda. E hoje estou presidente do PT, colocando o PT à disposição da nossa companheira aqui para essa luta, para que a gente possa fazer Guapimirim sorrir. Boa noite. Meu nome é Arilson. Boa noite para todos. Meu nome é Falcão do Bovão. Boa noite para todos. Sou o Taironi da Rua Caramoró. Boa noite. Meu nome é Juliano Moreira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.